Cara, como sempre eu tô atrasado porque eu tava curtindo meu final de semana tomando aquela gelada, mas eu lembrei que eu tenho um canal na internet, então eu tô aqui pra fazer esse vídeo pra vocês. Espero que se divirtam, bora pro vídeo! 5 tipos de suportes que tem no seu time. 1. Que não usa o XP Share. Que Pokémon Knight é feito de seres evoluídos a gente já sabe, porque é tanta mutação que até a mula sem cabeça duvida. Parece que os caras fazem força pra ser ruim. Mano, o cara para o dia dele pra dar aquela sentada no sofá, entrar no jogo, apertar o play e escolher os itens de suporte, só que daí ele vai e build a full dano. Sabe o que parece? É o mesmo que você fazer aqueles tutoriais de batida de banana, sem banana e leite. Parece que o cara tá boiando no mundo da lua porque ainda não entendeu as funções de cada Pokémon do jogo. Tá mais perdido que filho da p*** no dia dos pais. O cara é um imbecil ao ponto de ignorar totalmente a mecânica e a função desse tipo de Pokémon, ou simplesmente ele repetiu 5 vezes a quinta série porque ele ainda não aprendeu a ler. Se esse for o último caso, eu vou deixar uma ajudinha aqui porque esse canal também é cultura. Então vamos começar com a primeira letra. A de amor, B de baixinho, C de caralho mano, abre o olho Ciclope, tira essa remela, porque se você tiver a capacidade minimamente superior é de um tomate, você vai saber que esse item é importantíssimo pro suporte. Que usa XP Share, mas farma tudo. Esse cara teve a proeza de fazer a incrível tarefa de buildar uma build como uma pessoa normal. Ele foi lá, colocou os itens de suporte direitinho, mas quando começou a partida ele tá achando que ele tá jogando Pokémon Go no dia da comunidade, porque ele quer capturar tudo, cara. Ele farma sozinho, ele rouba o farm, e por isso tá sempre um nível na frente do seu time e tudo. Enquanto o time tá fazendo o possível pra poder pegar aquele Rage Rock lá embaixo, o cara tá na jungle farmando seus buffs. Assim como o anterior, esse cara precisa ter alfabetização em dia. Vamos lá, pensa comigo aqui, vamos ler um pouco sobre o item, vamos entender o item. O item diz o seguinte, concede de 3 a 5 pontos de experiência por segundo, enquanto o usuário estiver com menos XP na sua equipe. Então, obviamente, se você tem mais XP que alguém na sua equipe, o item não funciona, cara. Não funciona. Então, continuando, vamos lá, vamos lá. Além disso, quando o usuário é um companheiro próximo, derrota um Pokémon selvagem, os companheiros próximos ganham um pouco mais de experiência. É tão simples que até o repor consegue entender, cara. Tem que estar próximo de alguém e não splitando. 3. O que não Uta, que fica guardando a Unite Movie. Parece que o cara comprou Pokémon pra dar de presente pra alguém. Tá guardando a Unite pro próximo jogo? Tá guardando por quê, imbecil? A Unite Movie não acumula, pode usar, tá? Não tem problema, não. Se a sua Unite Movie tem 1 minuto de tempo de recarga, quer dizer que você pode usar ela várias vezes na partida. Então, aproveita pra ser mais que um peso de papel, cara. Você consegue, eu acredito, é só um botãozinho. Vai lá, cara, aperta, não dói, não dói. 4. Que joga de confeio. Tá, tá, tá. Eu sei, cara, que é confeio tá forte. Eu sei que teve atualização e blá, blá, blá. Mas tem gente que não tem o mínimo de sério pra jogar com esse tipo de boneco. O boneco não é difícil, é um bote de cura que incomoda. Ó, é o seguinte, eu vou te contar uma coisa. Fica só entre nós dois. Não tem mais ninguém ouvindo. Vou até falar baixinho. Você acha que o Joãozinho 1110 da Solo Kill sabe jogar com esse boneco? É claro que ele não sabe, né, cara? Eu duvido que ele vai pegar o colarzinho havaiano e vai fazer alguma coisa. Pelo contrário, esse cara vai pegar esse boneco, vai enfiar no seu rabo e vai sumir. O cara não vai dar um auto-ataque a partida inteira. Quando o cara, ele entra em você, ele vai aproveitar que ele tá jogando no celular pra responder o WhatsApp, pra mandar aquela mensagem bem gostosa pra aquela cremosa falando Eu sei que a minha imitação ficou uma bosta, mas é isso aí. 5. Que perde a lane e liga o foda-se. Ah, esse cara é bem simples, cara. Esse cara é bem simples. Ele é aquele cara que pega qualquer boneco, morre quatro vezes antes da Altaria nascer, depois ele some e te deixa no dois contra um, contra dois caras, mais bombado do que o Hulk depois de tomar um litro de todinho sabor da Anone. Cara, se você criou um monstro, você tem que saber o mínimo que a gente pode fazer pra poder segurar esse cara, porque, pelo amor de Deus, a gente vai ter que prender ele, pô. Não adianta você ter morrido várias vezes na lane e fingir que nada aconteceu correndo pro top, correndo pra jungle, pra nossa jungle, pra jungle inimiga. Não vai mudar nada. No jogo, no final, a derrota vai tá lá. Então, ou você ajuda a gente a ganhar ou não sei, cara. Ai, 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 meu Deus. Tá bom, tá bom. Eu tô vendo você aí digitando. Certamente eu esqueci algum tipo que você ficou ansiosamente esperando. Eu não falei. Então, seja legal aí comigo. Escreve aí embaixo. Dá um argumento legal. Porque eu sempre leio isso aqui. Eu leio todos os comentários. É muito maneiro e eu me divirto bastante. E já aproveita pra mandar esse vídeo pra aquele seu amigo corno do Master que era esse jeito. Quem sabe ele ouvindo a minha voz de merda ele consegue entender alguma coisa. Ainda assim, eu sei que ele vai discordar de alguma coisa e ele vai acabar falando Não, não. Tem que segurar o Nightmove pra usar na hora certa. O suporte não precisa de XB Share. Vai tomar no cúmulo, hein? Iniciante do caralho. Cala na boca, pô. E se você conhece alguém assim, dá um chute na boca dele e fala que foi eu que mandei. Porque esse cara tem que apanhar mesmo. É. Peraí, peraí, peraí. Só pra não ter que voltar no fórum de forma errada. Depois de algum maluco me processar. Eu tô aqui pra avisar que esse vídeo é meme, tá? É brincadeira. É brincadeira. Isso é um meme. Então, se alguém tentar me processar porque eu mandei alguém dar um chute nele. Eu vou ter que usar esse finalzinho do vídeo aqui pra falar que é uma brincadeira. Pra falar isso na frente do juiz. Então, pra não ter que pagar um dinheiro que eu não tenho. Pra um imbecil que eu não conheço. É meme. Não bata no seu amiguinho. Então, um abraçando a boquinha e um beijo em vossas bundas e tchau. Atenção. O Ministério do Bar de José adverte. Não leve a sério nenhuma palavra dita nesse vídeo. Se você levar qualquer coisa dita a sério, procure um médico. Sua mutação está bem avançada. Tá quase virando um animal. Atenção. E esses são os cinco tipos de suporte que tem no seu time.